Na verdade, foi criado isso, acho que foi de verdadeiras festas, né? Porque na casa do Pixinguinha eram verdadeiras festas. Você pega muitas gravações do Pixinguinha, de ao vivo, eles bebiam muito, cada um tocava o que queria, era uma festa, uma verdadeira festa. Depois veio o Jacob do Bandolim também, que ele era muito certinho, de notinha por notinha. Então, nesse tempo do Pixinguinha, acho que nasceu dessas verdadeiras festas que ele dava na casa dele. Tchau. 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 Tchau.